Aqui está ele, Elivaldo Barbosa. Muitos não acreditaram que você chegaria a tempo de chegar aqui e fazer tempo real, Elivaldo. Mas um telefonema fez com que eu acelerasse o passo. Quem ligou? Marina Sérvia. Tá aí. Marina Sérvia Opera Milagres. Assim que terminou o vivo lá do Karnak, ela me ligou, ela mandou uma mensagem, né? Você já está aqui no estúdio? Aí eu tive que me desdobrar, né? Tive que dar o meu jeito, né? Teve que dar um jeito de estar. É, mas tudo dentro da lei, gente. Tudo dentro da lei. Dentro das normas. Sem infringir nenhuma norma de trânsito, sem absolutamente nada. Apenas um trajeto alternativo que encontramos e foi possível chegar a tempo aqui do Jornal do Piauí. É, Elivaldo Barbosa. Muito obrigado ao nosso motoboy que trouxe Elivaldo Barbosa aqui ao estúdio do Jornal do Piauí. Bom, Elivaldo, vamos falar a respeito de solenidade que aconteceu hoje na Câmara de Vereadores em Teresina? Pois é, Joel. Foi no plenarinho da Câmara Municipal uma espécie de reunião. Não foi nem audiência pública, foi uma reunião mesmo em que o líder do prefeito, Enzo Samuel, o vereador Evandro Ide, o vereador Gustavo de Carvalho, estavam lá conversando com os servidores do município de várias categorias. A maior parte ligadas à saúde. Ligadas à saúde. O objetivo educadores físicos, ali meu primo, o Francinelli, eles estavam aí reivindicando a introdução, a implantação dos planos de carreira de várias categorias. Esses planos foram congelados na época da pandemia, ainda pesada, Joelso, pelo decreto federal, decreto do presidente Bolsonaro, que proibia gastos com o pessoal naquele período em que todas as atenções estavam voltadas para a prevenção à pandemia. Bom, o período passou e agora vem um outro empecilho, que é exatamente a limitação de recursos do Tesouro Municipal. Mas a reivindicação, ela já está toda traduzida em projeto, em algodograma, precisa agora pôr em prática. Os vereadores prometem levar essa questão a garantir a segurança jurídica para, na medida do possível, a Prefeitura atender essa reivindicação que é mais do que correta, mais do que oportuna, que é de implantar. Tem que encaminhar. Exatamente. Agora, o detalhe aí também, Joelso, é político. Olha só aquela mesa minha ali, aí no finalzinho da reunião. Podemos congelar? Podemos, podemos. Podemos. Vamos fazer o seguinte, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Ele volta, quer destacar. Aí, pronto. Essa daqui está boa? Pois bem, está ótima. Pausa. Bom, aí eu procurei saber o seguinte. Aqui é uma bancada, né? É, uma bancada. Mais cedo, a Paula Sampaio, a nossa repórter do CidadeVente.com, conversou com o vereador Enzo Samuel, o líder do prefeito. O mão no queixo. Ele ontem conversou, sabe com quem, Joelso? Com o pré-candidato Rafael Fonteles, o pré-candidato governista. E ele não tem dúvidas. Partido dele? PDT. PDT. Presidido por? É, Vandruíde. Tá bom. Então, ele não tem dúvidas. E está com Rafael Fonteles nesta pré-campanha e estará na campanha eleitoral. Aí, do lado dele, com a mão no queixo também, Gustavo de Carvalho, né? Diz até que está pensando em passar o final de semana em Parnaíba para dar uma aliviada. Porque nós postamos uma nota na coluna Tempo Real do CidadeVente.com, informando que ele é nome certo na bancada aliada ao prefeito, na Câmara Municipal, e ele é do PSDB. Certo. E com possibilidade de ser o secretário da Semestre. E com isso, abrindo vaga para o suplente tucano, Ítalo Barros, que está, inclusive, indo todo dia na Câmara Municipal. Todo dia ele está indo lá, aguardando com muita expectativa essa possibilidade de mexida na bancada lá da Câmara Municipal e provocar essa mudança na convocação de mais um suplente. Seria o quarto, se isso acontecesse. E aí, do lado, o vereador Evandro Luíde, que não quis gravar a entrevista. Aí você pode até nem adiantar mesmo aí a imagem. Eu procurei saber, vereador, presidente estadual do PDT, como é? Já estão dois lados bem cristalizados no PDT e a bancada aqui na Câmara define bem isso. São três vereadores. Um, Exo Samuel, do lado de Rafael Fonteles. O outro, que não está aí, mas já declarou apoio aberto, está, inclusive, na pré-campanha, o vereador Alain Brandão, do lado de Silvio Mendes. Olha só, Elivaldo. Isso traduz um pouco, Joel, a situação do PDT em todo o estado do Piauí. Tem, em 50 municípios onde o partido está organizado, tem gente que apoia Rafael Fonteles, tem gente que apoia Silvio Mendes. Enquanto essa decisão não é tomada, Evandro Luíde tem evitado agora falar para a imprensa. E, Elivaldo Barbosa, então crise no PDT, divergência? Eu não diria uma crise, mas uma cautela que está passando até da hora da decisão. Porque à medida que ela passa, a situação vai se definindo, todo mundo vai se escalando, se engajando, aí depois fica difícil adotar um caminho único. Então, sabe o que eu acho? A tendência do PDT no Piauí, o vereador Evandro Luíde não diz. Mas a tendência mesmo é focar na pré-campanha, na campanha presidencial de Ciro Gomes e deixar o partido à vontade aqui no estado. Mas agora, será, Elivaldo, que todos esses integrantes do PDT estarão também alinhados na defesa dessa pré-candidatura de Ciro Gomes? Ou aqueles que apoiam Rafael Fonteles aqui estarão mais ao lado de Lula? Isso vai acontecer? Eu diria que Ciro Gomes, pelo menos no primeiro turno, ele unifica, ele pode unificar, ele pode ter assim, ele não vai desagregar tanto o partido. Agora, o que desagrega é exatamente se for tomar uma posição de um lado ou de outro. Aí, todo mundo já está engajado, quem é do lado de Rafael não vai para o lado de Silvio Mendes e quem é do lado de Silvio Mendes não vai para o lado de Rafael. Então, como é que vai decidir uma posição comum? É por isso que isso tem tirado o sono do vereador Evandro Hiddy, que tem mantido uma certa cautela, afirma que tudo será conversado, não vai ocorrer divergência e nem vai ocorrer prejuízos, segundo o parlamentar, ao futuro do PDT.